Miriam e Fábio. E aí, quem pode ser? Com leite de coco, com água do coco, coco fresco. O pistache eu tostei. Já que a Dabra come, é fresco. Se não abusou do açúcar, ele já é uma boa coisa. Muito obrigada, Chef. O Jacquin gostou. Cocada é bom, né? Na boca é bom. O meu único comentário seria que creme patissier não é sobremesa. É o ingrediente de uma sobremesa. Boa sorte é que não está tão duro. Então ele quase que parece um creme inglês. Isso. É que eu tenho dificuldade um pouco de vender meu prato. Ah, isso não é creme patissier? Não, desculpa. Isso não tem amido de milho? Não. Então isso não é um creme patissier. É um creme inglês. É um creme inglês, que pra creme inglês tá um pouco espesso demais. E pra creme patissier tá um pouco ralo demais. E tem Brasil e Portugal. A gente treme. Eu acho que você teve uma boa ideia. Minha questão somente é um bolinho, né? Não um creme inglês. No cantinho tá mais passado do que o centro. acho que o meio do Quindim Brulé pode me salvar. Os dois fiz um trabalho de uma forma diferente, mas inteligente os dois. Tem esperança sim, viu? e ele fez um creme Brulé. Não tem novidade nisso pra mim. Ele é fênis. Eu gosto do Quindim, né? Ele é azul ou... Você não achou o gosto do Quindim no outro? Eu achei com a cocada queimada. Os dois tem esse gosto de coadinho de uma forma diferente. É, bem diferente. E aí? Tem a Miriam ou o Fabio? Eu sei que tá orelha a orelha. Seja o que Deus quiser. Os dois trabalham bem de uma forma muito diferente. Aqui tem mais a textura do Quindim. Aqui mais refresquente. Aqui é o mais perto. Que faz lembrar mais do Quindim que é o que você come. Então... Dois contra um. Fábio, meus parabéns. Seja bem o seu. Obrigado, Fábio. Parabéns, Fábio. Eu saio realmente muito chateada, mas feliz. Eu me diverti muito. Com plateia, interagir bem. Miss Miriam! Boa, Miriam! Obrigada. Pena não ter entrado. Teria muita coisa pra mostrar de bom. Vitor. Os participantes mais temidos estavam ficando pro final. Dá um alívio de poder cozinhar com algumas opções ainda na manga. Bom, escolhe um companheiro ou companheira. É uma pessoa pela qual eu tenho extrema empatia, Aristeu. Aristeu! Eu penso nele. Pois sei que ele não vai na confeitaria, ele vai no regional ou no exótico. Que eu consigo me virar bem melhor. Escolheu? Escolhi. Qual é? Regional. Não me diga. Deu certo. Chinchim de galinha. Prato da Bahia. Então tá mais pro meu lado. Fácil pra você, Aristeu? Não, não é fácil não, chefe. Nada que é fácil no Masterchef. Boa sorte. É certo o desafio. Obrigado. Irmão, vamos fazer um braço aqui. Vai aí, cara. Desculpa, gente. Não, relaxa, relaxa. Tem que fazer de alguma forma, né? Bianca. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Eu sinto o que Deus quiser. Amém, Jesus. Vai que vai. Tô tremendo, que nem para ver. Meu nome é Bianca e eu participei da primeira temporada. O Masterchef mudou muito a minha vida. Assim que eu saí, já tava trabalhando com a Bel Coelho. Trabalhei com bastante outros chefes. Felipe Bronze, Thiago Castanho. Virei cozinheira mesmo. Nossa. É mentolado. O meu tipo de cozinha tem uma referência muito forte. Na Roça, assim, é roots. Eu adoro. Acho que eu tô mais segura. Eu quero me divertir. Se eu ganhar, melhor ainda, entendeu? É meio isso, assim. É isso. Bom... Ah, Fernando. Vambora então, né, Ben? Vambora. Agora, faltando três cloches, eu prefiro ser escolhido. Pra descer e escolher o que eu vou cozinhar. Porque eu vou traçar o perfil da pessoa que me escolheu e vou jogar contra. Vamos lá. Por que o Fernando? Ah, porque rolou uma empatia aqui também. Rolou uma empatia. E caipira. Né? Estratégia. Acho que o pessoal tá correndo na confeitaria do Stefano, né? Exatamente. Tá bom. Então, ó, lá na frente, vamos ver o que que o Fernando decide. Exótico. Exótico? Olha só. Quando você joga pro Exótico, você coloca num campo de zero a zero. Tá na merda. Vamos junto, entendeu? Uou! Peixe. Eu vejo um pneu em guia. Sabe uma coisinha? Tan, tan, tan. Se tem guia nos duelos, já pensou que foi guia nas provas? Ah. Né? Não, gente. Esse é um nível super hard. Já fez em guia, Fernando? Não. Já fez, Bianca? Não. Se eu fosse vocês, não tentaria fazer um filé dele grelhado. Partiria pra ensupados. Deu um bloque. Três minutos de mercado, quarenta e cinco minutos de prova. Três, dois, um. Valeu, mercado. Já comecei. Ah, que difícil, gente. Eu, hein? Gengibre? Enguia. Limão? Enguia. 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 Eu ficava tentando arranjar um par pra enguia no mercado, sabe? Eu não lembro dos ingredientes que vão no xinxin de galinha. Trinta segundos. Últimos trinta. E o que eu faço? Me deu um branco, me deu um branco. Olho pra cesta do Aristeu. Já tava esquecendo do dendê. O Vitor, pegue o colorau, açafrão. Pega folha de louro também. Dá sabor. Eu fiquei chateado. A gente espera que num duelo não tenha interferência de mezanino. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Calma, menina. Calma, menina. Obrigado. Acabou. Você tem quarenta e cinco minutos a partir de três, dois, um. Agora. Gente, tá bem que eu não fui mais ótica. Eu ia ter um trecho. As facas começam a cantar. Pá, pá. Cabeça e rabo. Pá, pá. Preciso entender aquilo, porque é novo pra mim. E eu preciso testar esse peixe antes de qualquer outra coisa. Vou fazer o purê, vou fazer os legumes. Depois eu penso no enguia. Eu acho que eu consigo matar isso em dez minutos. E aí, Fernando. O que você vai fazer? Vou fazer um peixe grelhado com uma crosta de farinha panca com amêndoas. A carcaça eu vou fazer um pirão. Você acha que você gosta de fazer um pirão em quarenta minutos? Pirão? Tem que começar a fazer o caldo, né, chefe? E aí, Bianca? Eu pensei em fazer um filézinho bem fininho, só uma chapadinha, um purê picante de amendoim e uns leguminhos no vapor. Você falou, falei pra eu não fazer filé? É horrível e maravilhoso ficar aqui. Dá uma tensão gostosa. Mas a cozinha profissional é assim também. Ambos somos bons, eu acredito. Somos fortes. A gente tá ficando por último ali em cima pra competir por causa disso. Foco e um bom trabalho. Gente, quase 15 minutos de prova já foram, tá? Atenção aqui pro relógio. E boa sorte. Meu Deus do céu, já passou mesmo um monte. Tudo bem? Tudo bem, chefe. Qual é a tua receita? Eu nunca tinha feito o xixim de galinha, eu já tinha estudado há muito tempo atrás. Então eu construí uma base forte, trabalhar com o frango desfiadinho. Você vai fazer o frango aonde? Vou pegar a sobrecoxa, vou dar uma selada, depois qualquer coisa eu coloco um pouco na água quente. Panela de pressão, gente. Claro, joga na panela de pressão, 20 minutos e tá pronto. Panela de pressão, chefe. Você, Aristeu, vai fazer o quê? Eu vou usar o peito do frango. A farinha de trigo é pra? Engrossar o caminhão. Qual farinha de trigo? Mandioca não. É, chefe. Poderia ter sido mandioca, mas eu acabei esquecendo. Sou maranhenses. Tem mandioca no Maranhão. Mas a gente faz. Vamos ativar um pouco, Rita. Corre, corre, corre. Eu tô cozinhando aqui e eu começo a lembrar da minha temporada. Começo a ouvir os gritos de Rita novamente. Aristeu, força. Isso, vai lá Aristeu, muito bem. E eu uso isso pra acelerar a minha cozinha. Vai Aristeu, corre Aristeu. 15 minutos pro final, tá gente? Vai Aristeu. Hora de pelejar com o monstro, né? Monstro é um negócio. Ela tem um moicano em cima inteiro, né? Inteiro. Isso aqui é o tamanho da enguia, tá? Não cabe na bancada. Só isso. Nossa, Maria. Percebo realmente que tem muita cartilagem. E aí me cai a ficha quando a Paola falou. Faça um caldo. Não vai dar tempo. Bianca, falta 10 minutos. Ouvido. Não é uma pele, é um couro. Não é um peixe, é uma cobra. Sabe? É difícil. Últimos 10 minutos. Precisa, né? Crenquinha, vocês já fizeram um guia? Só fiz sopa. Já. Já? O clássico. O guia são os 21. E como é isso? O guia é um gago. É legume, é fogada. É muito fácil, rápido. São 45 minutos. Eu quero entrar, eu quero a Douma. Eu vou grelhar ela por uns 5 minutos. Deixar um pouco menos. Porque eu vou colocar a crosta e vou levar ao forno ainda. Ai, gente. Eu tenho um combinado com uma pessoa. Se ela não cumprir, eu vou massacrar ela. Lê, mas você falou que não vai. Você falou que se for com qualquer um, você vai pegar a confeitaria lá embaixo? Com você. Tá vendo? Tá vendo o combinado? Tá vendo? Não, fazer confeitaria com ela não. Ela fica, eu saio. Tá doido, menino? Vai lá. Não, vai, sai. O Alistão leva uma larga vantagem. Então, pra eu conseguir essa Douma, eu preciso apostar muito no sabor do meu prato. Se não, eu não tenho a menor chance. Tô muito nervoso. Vitor, eu sou leite de coco. E a receita tradicional não leva leite de coco. Não. Tudo bem. Olha, eu espero mandar ele pra casa. Por mais que eu goste muito dele, ele vai ficar chateado que me escolheu. Bom, que vença o melhor. Não sei se vocês botaram o sal nesse camarão. Oi? Eu tô pensando que eu tava falando com eles. Tem gente que eu falo só. Eu gosto de conversar com os ingredientes e isso me desestressa. Agora vai ser isso, camarão. Obviamente, eles nunca me responderam. E ainda bem, senão eu estaria no manicômio e não no Masterchef. Ai, que triste. Último minuto na cozinha. Último minuto. Ovo frito? É. É pra ele? Tem um ovo frito? Dá pra ovo frito. Ô, Fernando, você tá ligado que faltam 40 segundos, né? Sim, ó. Então tá, né? Mas é um ovo de uma mole. Ovo de uma mole é vida. Tá bom, Ariceu? Altamente baiano. 3, 9, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10. Tudo que Deus quiser. Amém. Foi muito gostoso. Foi, foi muito divertido. Foi muito divertido. Nossa, você fez um zoião ainda, Ben? O cara mandou filé de cobra com ovo frito e com gema mole, só isso. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Cheguei? Saudade. Filé de enguia com uma crosta de amendoim, pistache, farinha panko e ervas. E um pirão de peixe que eu fiz com a cabeça e as aparas do peixe. E o ovo você pensou na última hora? É, eu achei que o ovo, a gema mole ia dar uma boa incrementada nesse pirão aí pra brincar um pouco. Você lembra que a gente fala aqui, pô, tipo de prato pra comida pra pra fora? Desculpa, chefe. Coisa de última hora que não deu certo. Descobri agora. Puts, cara. Bom, espinho é normal. Perdão, chefe. A ideia tá muito boa. Os sabores tão bons. Adoro ovo. De qualquer forma. O peixe tem uma textura muito estranha ali, porque não é um peixe pra grelhar. Se você tivesse ensopado no mesmo caldo do pirão, ele ia ficar bem úmido. Tem que lasquear, né? Mas o teu peixe tá bem seco. Rodei. Mas o seu sabor tá bem bom. A sensação de esperar a avaliação é um déjà vu, né? E fora a coragem, né? De voltar. Dar a cara, tapa de novo, sabe? Vamos ver esse purê. Esse peixinho. Opa! Zero a zero. A técnica utilizada é ruim. Não é um peixe que se beneficia sendo grelhado. Eu avisei. O purê de amendoim é muito gostoso. Tem mais purê de amendoim do que peixe. Em guia, ela tá temperadinha com muito pouco. O amendoim rouba a cena completamente. Parece que vocês estão se preparando pra fazer Masterchef Jurassic Park. Pra gente falar coisa delicada. Eu tentei ser delicada e leve. Não, mas você fez tudo o contrário. Não dá pra saber o que vai acontecer. Mas sempre foi assim. Quando a técnica tá mal utilizada e não atrapalha o sabor, a gente esquece da técnica. Porque o sabor ganha. Os dois peixes em si, eles estão secos. Então temos duas técnicas ruins. Mas o teu prato tem muito bom sabor. E você fez uma coisa que tá certa. O teu prato tá mais ensopado. Então, esse prato ganha dó. Ai, cara, eu tô de volta. Eu quero te agradecer. De quatro anos atrás, vocês me deram uma oportunidade. Deu muito certo. Vocês acreditaram em mim. Cresci muito. Obrigada. Obrigada. Se ela não tivesse me dado o avental na primeira edição, eu me conheço, eu não ia continuar na cozinha. Ela abriu uma porta da minha vida que eu sou muito feliz, cozinheira. Eu saio com uma sensação de coração quentinho, sabe? Dever cumprido. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto